Com a sanção da lei 11.042 de 2019, de autoria do deputado João Batista, foi criada a área de segurança penitenciária estadual, sob responsabilidade do sistema penitenciário e da polícia penal. Com isso, as áreas não ocupadas a uma distância de 100 metros do muro, ficam proibidas de receber edificações. As unidades, a maioria delas, foram construídas numa área em que a cidade acabou abarcando, essas unidades, e acabou trazendo risco para a população que se estabeleceu, construiu suas cidades, seu comércio. Nessas ocasiões em que tivemos explosões de muro, nós tivemos casas atingidas. Por sorte, era em horário noturno, acabou não tendo gente na rua, então nós temos que fazer. As unidades prisionárias têm que ser colocadas em lugares seguros para a sociedade. Onde se houver algum atrito entre possíveis tentativas de resgate e os agentes penitenciários, não traga vítimas. Os números da segurança pública mostram o acerto das operações realizadas na Penitenciária Central de Cuiabá, e a implementação da lei está em andamento. Nós publicamos uma instrução normativa com meios de como vai ser feito no Estado inteiro. Nós temos cadeias públicas de pequeno porte, temos centro de detenção de provisório e temos penitenciárias. O secretário falou também sobre a retirada das tomadas e a nova atribuição da Polícia Penal. As decisões tomadas pela gestão foram em conjunta, até nessa operação que se tem anteriormente, com o sistema de justiça, sim com o sistema de segurança pública. Através de exaustores, climatizadores, ressaltando que não são ar-condicionados, que há movimentação, a circulação da ventilação dentro das celas, dentro dos corredores, possibilitando, através do conselho da comunidade aqui em Cuiabá, a aquisição desses climatizadores. buscando a ventilação. Nesse período, os ventiladores foram instalados fora das celas. Nós em nenhum momento deixamos eles, principalmente no calor aqui de Cuiabá, sem nenhum meio de circulação de ar.